Zuzzi, 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 Zuzzi Maurício, parabéns teve uma grande festa abraço, Meire eu tive durante uma hora vinheteiro vai ser papai vinheteiro vai ser papai vinheteiro vai ser papai vejam a grande surpresa que 2023 nos reservou que ano maravilhoso que ano fantástico a primeira o cara já dá dentro puta né mas é um casal aí improvável mas a gente gosta muito a gente imaginou que eles seriam juntos mas a gente torce pra felicidade deles vamos ver até quanto tempo dura não, porque a paternidade não dura muito a gente tá falando vinheteiro não dura muito enjoa muito rápido vamos lá olha, a linhagem geek tem um muito especial aí na nossa cultura do Brasil, ele trouxe a história da Barbie e ele passou essa pauta quem? o Alba o Alba ele gosta ele gosta o que que acontece? caixinha de surpresa a nossa gloriosa ministra Marina Silva contestou na CPI das ONGs caixa preta a expressão caixa preta mas aí é importante a gente colocar os dois lados da história porque senão a gente pode ficar não é? deixa ela falar deixa ela falar fala e por final finalizando essa CPI não é igual as outras não tá ministra? essa CPI conseguiu abrir a caixa preta a narrativa caixa preta não senador caixa preta isso é uma forma pejorativa de se dirigir as pessoas pretas preto sou eu que estou aqui do seu lado caixa de pandora como esses caras como esses caras estão errados aí tudo bem o pior é o cara catar aí morgadão aí tudo bem ela falou caixa preta não a internet a caixa preta do avião avião a internet não cochila quando você exatamente exato tem aí o print é eterno a fala dela da caixa preta na época vamos lá o governo federal pode ajudar na articulação dos planos o governo federal pode abrir a caixa preta caixa preta não senador isso é uma forma pejorativa tem duas caixas pretas é quem fala não é o que se fala tem do Guga Noblat também tem tem do Guga Noblat também ele criticou o tempo vai passando isso vai mudando e vai mudando o real significado das coisas a semântica vai mudando mas você sabe porque que era caixa preta porque era um equipamento sim da cor preta sim a caixa é preta se fosse amarela iam chamar de caixa amarela não tem o menor agora a caixa é laranja mas quando começou realmente era preta vem por isso o nome caixa preta o pessoal fala que é da Royal Air Force da Força Aérea Britânica que eles conseguiam ver com condições climáticas ruins mas enfim depois de buraco negro temos a caixa preta e vamos fazendo um outro dicionário ela quis pagar um pedágio um pedágio roubar puxou a carta o assunto é tão sério quando a gente fala de racismo e a pessoa quer roubar o protagonismo pra lacrar mas não é isso vocês estavam discutindo se eu não me engano o negócio de ONG que é um absurdo tem muito desvio aí você tira a carta desvio o assunto aí virou a caixa preta aí ninguém mais está discutindo a ONG você viu a a deputada vimos ela ficou brava você viu a deputada vocês viram a deputada ela teve aqui ela trouxe o chocolate lá do sim ela está falando sobre a história é onde o índio ela falou que a Marina Silva abandonou eles que ela faz cocô na água enquanto ela tem o sanitário e essa CPI falando da CPI das ONGs lá que muitas só tem o nome e não ajudam absolutamente nada tem o Guga Nobla tem tem não tem tem sim porque eu perguntei pra Sibélia falou que tinha separado e pode pôr Luquias que é outra coisa também mas é mas é você morreu com uma segurança como se estivesse não é amigo do Sammy trabalhou com o Sammy lá na Globo ele sempre foi muito cordial comigo mas não é por isso que se o cara não fala bobagem mas o que aconteceu você não viu não tá na internet é o Chakra ou Nobla agora eu fiquei confuso Chakra ah Chakra não é o Guga Chakra Guga Chakra você falou Nobla ah eu falei Nobla não Nobla Nobla também deu uma escorregada tem os dois tem os dois agora os caras estão escorregando muito muito bom porque porque é a mesma coisa da caixa preta uma hora é uma coisa outra hora é outra coisa mas a vida também é assim não é Zuzi Velari tá na mão aí então tá na mão do Velari tá na mão o Velari está passando agora peraí peraí vamos organizar peraí só organizar só organizar direitinho olha só que bonitinho é a questão das narrativas do consórcio isso é então o Luquinhas tem Luquinhas é aquela comparação isso tá lá vamos lá solta aí por favor ah tá bom é você devia ouvir na reunião às oito da manhã todo mundo manda solta então assim aí está é essa aí está o Gachacra dia oito do três de dois mil e vinte e três mais conhecido como início do ano ele fez um artigo no O Globo onde ele é colunista isso e falando da amizade de Bolsonaro com o ditador anti então a manchete essa é a manchete a manchete o que tá escrito grandão isso mas tá muito grandão aí ao setenta isso é o seguinte a amizade de Bolsonaro com o ditador anticristão que essa é a manchete porque tinha aquele caso das joias não não mas foi antes foi antes foi quando o Bolsonaro foi lá fazer negócio fazer negócio não não mas essa essa reportagem oito de março de dois mil e vinte e três é deste ano ah sim ah o que está aí mas o Bolsonaro esteve lá esteve ele comentou toda a amizade o salmão que é o da isso aí o que acontece o Lula está indo pra lá manchete do jornal querido de ontem do J1 Lula tem reunião nesta terça-feira com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita é mais bonito e é o mesmo jornalista é o mesmo um é o príncipe herdeiro e o outro é o ditador e é o mesmo cara que legal e é ditador anticristão é ditador e anticristão não basta ser ditador e anticristão mas e agora a gente pode agora é o príncipe querido ele vem num cavalo sim cavalo branco com a espada de ouro é o príncipe do Shrek mas a dúvida é querer saber se agora a gente pode falar que o Lula está indo encontrar um ditador ou não não então agora pode ou não pode é o consórcio o povo escolhe como ele quer exato a voz do povo é a voz príncipe ou um ditador um príncipe ou um ditador agora o problema ficou pro cara ele não sabe se ele é ditador o Salmão agora ele tem que definir o Salmão se escolheu tem que ligar para Jalim Rabei Jalim Rabei não Jalim Rabei você não vai falar mal de Jalim Rabei aqui não e o Volim Rabar também é uma família muito séria isso ninguém precisa é uma família tradicional uma família tradicional dos Emirados Árabes exatamente vamos lá você vai no show do Paul McCartney só por curiosidade você gosta do Paul McCartney vai estar aqui no Brasil o Paul McCartney vem de novo sempre foi eu no show foi legal foi 100 vezes vai ter o show do Paul McCartney em Brasília mas Samy o Paul fez um show parece que um pocket um pocket igual o do Carpool Karaokê foi meio surpreso no clube do choro clube do choro para pouquíssimas pessoas é um palco tradicional de uma casa de eventos e aí surpreendeu a galera imagina você ter a oportunidade de estar perto do Paul McCartney um grande ídolo e me recordou a história do Carpool Karaokê quando ele fez aquela surpresa lá que foi muito legal emocionante shows em Brasília eu vou no show tem ingresso sobrante se você quiser você vai? eu te vendo você quer? eu vou fazer uma vaquinha muito obrigado tenho a menor vontade é o mesmo show bagunça confusão mas eu nunca fui é o mesmo show há 30 anos a parte dos Beatles que eu gosto para quem nunca assistiu não é o mesmo show não é o mesmo show mesmo set list mesmo set list é o mesmo stream mas é emocionante para quem não é o mesmo show ele decorou já era mas eu já fui em todos não e para mim a parte dos Beatles o melhor show que ele fez foi aquele aqui no Pacaembu que foi umas 5 horas de show foi faz tempo aquele show foi bom mas ele está no gás viu o Paul você viu está mesmo está mesmo comeu uma feijoada a Harman Snyder ele e o Alba bom já que a gente está com o assunto isso aqui ele e o Alba estão voando sim o Alba na batera ele inclusive gosta dos mesmos o Alba vestido de Homem-Aranha vai ver batera os dois jogaram capoeira antes do show o que mais? uma história que vai longa aqui é a história do Janones vazando o deputado federal está sendo investigado a rachadinha a Polícia Federal a Vinha a Procuradoria Geral da República após denúncias relacionadas a prática de rachadinhas já falamos aqui correto? sim áudios vazados porém ele deu uma entrevista na UAU 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 e eu achei esse trecho interessante porque acabou viralizando pela resposta que ele deu e aí o público ficou indeciso o público está indeciso? poderia indeciso entre aspas contém ironia aqui na minha fala ah é? contém ironia? abre aspas podemos colocar as imagens na entrevista da UAU ah não sei você pergunta lógico que pode Delare autorizou Delare autorizou Delare deu positivo deu positivo Delare Xandão vamos ver se ele te convence Samir que dê? roda aí como eu disse repito não existe a palavra devolver no AU lá eu digo em Vaquinha e também discordo que Vaquinha é o mesmo que rachadinha eu não fiz nada errado eu não propus nenhuma ilegalidade não me arrependo de nenhuma maneira não tem como eu me arrepender de não ter de algo que não foi colocado em prática e que ainda que fosse colocado em prática não seria um ilícito eu me arrependeria Fabiola se pra não se eu estivesse não fazendo Vaquinha não dividindo despesas e bancando viagens mansões hotéis caros restaurantes de luxo pros meus assessores porque o meu salário de deputado não me permite fazer isso se eu estivesse fazendo eu estaria roubando pra fazer então como eu não fiz eu não me arrependo bom como eu não fiz eu não me arrependo então ficou confuso ele não fez mas ele pensou ele pensou exatamente o que ele quis dizer eu não fiz pensei em fazer se eu fizesse assim ele pensou não deu certo eu não te trair eu pensei em trair eu abri o Tinder mas ninguém eu dei o match você abriu o Tinder você tá lá no Tinder na mão a tua mulher chega o celular na mão você tá com o celular na mão você sabe bem o que é o Juju você tá olhando aí sua mulher chega por trás aí você fala assim eu pensei em fazer mas eu não fiz mesmo eu dando match eu não encontrei ela eu dei o match mas ela deu canto o celular numa mão tá perdoado tá perdoado tá esclarecido para a nossa audiência eu concordo com a direita gorda ele falou algumas coisas aí Rogério que eu penso isso também pois é de quem ele tava falando eu estaria arrependido se eu pagasse viagens caras ele tá falando de quem então mansões mansões coisas caras ele tá falando obviamente da rachadinha do bolsonel do bolsonel se não do ele não falou mas isso cabe pra outra pessoa cabe pra outra pessoa mas ele tá enroladíssimo nessa história aí deixa a investigação que aí vão abrir provavelmente o sigilo bancário vão ver as movimentações dele e dos assessores fazer vaquinha com um funcionário não é não dá não é muito bom foi mandado para o conselho de ética já já avaliando tá lá tá lá muito bem vamos você quer já vamos por que não hein Zuzu por que não vamos trazer mais notícias aqui vamos seguir pra economia você quer continuar na resenha você que sabe que clima você tem você tem temos tem notícias você tem o que de bom aí olha a história mais factual que a gente vem abordando aqui é que o Pachecão obviamente está com sangue no zóio o Pacheco o Pacheco vai viajar vai viajar com o Barba ele vai viajar com o Barba já cantaram parabéns você viu parabéns o Pacheco o presidente do Senado disse que está disposto a colocar em votação no ano que vem temas que são considerados polêmicos mas que já encontra espaço para serem debatidos no parlamento Samuel Pacheco afirmou que na agenda de 2024 estará o debate sobre mandatos fixos para ministros do STF por exemplo e o presidente do Senado descartou que a proposta seja algum tipo de queda de braço com o judiciário será será que ele não está querendo brigar porque ele falou grosso depois ele fala fino a gente vai ver a hora da verdade que pra mim não tem muita muita dúvida vai ser quando tiver a sabatina sabatina do Dino e do ah mas mas a sabatina e olha ninguém foi é lógico vai ser sabatina é o Dino e ponto a vantagem pensa comigo vamos pensar o Dino é bom sim porque o Dino sai do jogo sai do jogo para 2026 beleza tá bom já sai do jogo já tá fora já pararam nome forte sai do executivo nome forte sai do executivo nome de peso aí o que acontece sobra a pasta tá e essa pasta dá pra distribuir dá pra dividi-la e mais dois exato mais dois levando levanda levanda da justiça sai de lá vem pra cá vai lá o levanda 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 é um clássico aí o que acontece sobra segurança pública carreta furacão nesse momento está aplaudindo por quê? porque vai sobrar mais emprego pra turma já criou mais já tem mais mais três empregos já criou mais emprego direto pra companheirada pra caramba então é assim que funciona não adianta você enquanto um chora o outro não adianta chorar vendem não não tem não adianta chorar e o Flávio Flávio Dino já falou que quem vai pro STF deixa o seu lado político sim claro deixa 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 seu lado político fica imparcial e quem vai pro STF faz até regime também e que vai eventualmente que essa é uma das grandes críticas né que o STF acaba julgando nesse caso inimigos políticos históricos disso mas enfim a lei está aí a lei é para todos exatamente para todos e o Pachecão tá tranquilo porque ele vai se candidatar a governador de Minas Gerais o Pachecão vai é o que sobrou bom não sei o Pachecão não tem oito anos de mandato não já era não agora acabou vai ficar para suplente o Pachecão o Pacheco o Pacheco entrou agora Pacheco entrou agora entrou em 18 não entrou agora não o Pacheco entrou lá no lugar da Dilma lembra que era a Dilma quando foi aqui foi 18 tem mais 4 19, 20 o senador fica 8 o senador enjoa até você não aguentava eu tenho até uma dúvida o suplice já saiu porque para mim o suplice era eterno o suplice é vereador o suplice é vereador aí ó para mim não estava lá está bem por fora quer uma saideira aqui saideirinha saideira do Datena que essa é uma história não, eu vou chamar o Samidana se você não é autódico ou não até não não sei é boa eu acho interessante uma discussão que a gente tem nos casais que é quando você vai deitar se você coloca seu ar-condicionado no 18 e essa mulher pede para desligar ar-condicionado machista esse é um ar-condicionado machista é mas a história é mais cabeluda do que isso é uma história matou a mulher o cara matou a mulher o que aconteceu vai lá Datena vou falar para você marido é suspeito de matar a esposa põe a trilha Reginaldo isso aí nosso Reginaldo sempre ligado aqui com a gente ao vivo aqui agora meio dia e 47 a esposa o marido olha que barbaridade que o marido fez com a esposa por causa do ar-condicionado é isso mesmo a vítima teria solicitado que ele diminuísse a temperatura do ar-condicionado no quarto e o casal teria entrado numa luta corporal o homem relatou que ela pegou a arma de fogo e feiturou um disparo bem no seu braço esquerdo depois ele disse ter ouvido outro tiro e a mulher caiu da cama mas isso é uma barbaridade que acontece com todos os casais aí Samy Dana passa frio ele passa frio mas não mexe no ar-condicionado hein Samy tá penteado hoje hoje depois de muito bullying passou um gel eu cortei o cabelo bozano cortei o cabelo mas o ser humano tá bugado ainda o ser humano tá sem paridade deu um tiro no carro por causa do ar-condicionado não é óbvio sai na porrada pelo amor de Deus é por causa de que então é porque o cara é desequilibrado é não, mas foi a mulher que deu tiro no carro foi a mulher que deu tiro não, mas o ar-condicionado irrita diz que a mulher diz que mulher ela tem mais sensibilidade ao frio a temperatura ideal dela é mais alta e diz que é machista porque fica aos 22 e tem que ficar tem que colocar o edredor eu vi no splash ar-condicionado machista eu vi no ae eu vi no ae o ae Legenda Adriana Zanotto